Já sabemos tudo sobre ácidos fortes. Por exemplo, ácido clorídrico numa solução aquosa é forte porque se dissocia completamente em iões hidrogênio ou iões hidrónio, depende do ponto de vista, e em iões cloreto. Segundo a definição da Rhenius, é um ácido porque, mais uma vez, isto está numa solução aquosa, definição da Rhenius, porque aumenta a concentração de iões hidrogênio na água. De acordo com a definição de Bronsted-Lowry, é um ácido porque doa estes protões de hidrogênio. E é um ácido Lewis porque pode imaginar que o ácido clorídrico, ao ceder isto, está a retirar os eletrões do cloreto. Portanto, podem dizer que é um aceitador de eletrões. Eis mais um motivo porque se considera um ácido Lewis. Em qualquer dos casos, dissocia-se completamente. Portanto, é um ácido forte. Agora, naturalmente, se chamamos a isto ácido forte, quer dizer que deve haver ácidos fracos. Fracos. Ácidos fracos. Talvez consiga adivinhar o que fazem. Não se dissociam completamente. Imaginem que tínhamos ácido fluorídrico. Ácido fluorídrico. Numa solução aquosa. Dissocia-se parcialmente. Haverá alguns iões hidrogênio a separar-se dos iões fluoreto. Claro, numa solução aquosa. Estava a escrever aquosa azul. Solução aquosa. Isto vai-se dissociar do anião fluor, do fluoreto. Mas trata-se de um ácido fraco. Portanto, a reação não ocorre apenas numa direção, mas sim em ambas. É uma reação de equilíbrio. Já sabemos tudo acerca disso. Isso significa que parte disto vai nesta direção e parte disto vai nesta. Coexistem ambas as espécies em solução. São um à parte. Se o fluoreto e o cloreto são ambos halogénios, porquê que este é um ácido fraco e este forte? É apenas um à parte. E isto sempre me intrigou. Se pegarmos no hidrogênio, de uma forma geral, o hidrogênio tende a formar ligações. Hidrogênio. Lembrem-se, incluímos nos metais alcalinos, metais alcalinos, tudo o que esteja abaixo do hidrogênio. Tudo isto. Todos eles têm um eletrão de valência extra e tendem a perdê-lo com muita facilidade para estes. Se juntarmos qualquer elemento do período 2 ou abaixo disso com um halogênio, normalmente forma-se um salo iónico, em que este perde um eletrão e um destes aceita-o, criando um composto iónico. O hidrogênio é um pouco diferente. Tem precisamente um eletrão na sua camada exterior. Tem apenas uma camada. Mas a primeira camada é interessante porque fica completa com apenas dois eletrões. Estes não ficariam satisfeitos. Se dessemos um eletrão a um destes, não ficaria satisfeito. Precisaria de 8. Mas se dermos um eletrão ao hidrogênio, o hidrogênio ficará bastante satisfeito. Então, quando o hidrogênio forma ligações com isto, não perde completamente o eletrão. Quando o hidrogênio forma ligações com os halogênios, não abdica totalmente o eletrão. Já que o hidrogênio diz, se me deres parte do eletrão, fico com 2 e se eu partilhar contigo, ficas com 8. E ele tende a ligar-se a estes, mas não perde completamente o eletrão. Agora, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico, acho que disse bem, são ácidos fortes quando o hidrogênio se liga a eles. Isso significa que se dissociam totalmente na água. Mas quando o hidrogênio se junta com o íon fluoreto, não se dissocia totalmente na água. Isso acontece porque o flúor é ainda mais eletronegativo. Então, esta ligação entre o hidrogênio e o flúor, se compararmos o floreto de hidrogênio, o ácido clorídrico com o cloreto de hidrogênio, floreto de hidrogênio com o cloreto de hidrogênio, esta ligação é muito mais forte. Não é muito mais. Podemos medir a energia de ligação. Havemos de fazê-lo, mas é mais forte do que esta. E no caso do ácido bromídrico, é ainda mais fraca. O ácido bromídrico, vou desenhar, esta é um pouco mais fraca do que aquela. E a ligação do ácido bromídrico, vou desenhar apenas uma linha, é assim. Estas são mais fáceis de quebrar. Portanto, quando metemos isto na água, o hidrogênio vê estas moléculas de água com pares de eletrões extra a flutuar. Vocês sabem que isto aqui atrai eletrões, por isso tem uma carga parcial negativa. E, sendo-se tentada, dissociar-se juntando-se às moléculas da água. Neste caso, é tentado, mas não deixa de ficar. O oxigênio é muito eletrón negativo, mas o flúor também. Gosta de estar perto de ambos, não se dissocia totalmente. Por isso é que este é um ácido flúorídrico, um ácido fraco. Enquanto todos os outros ácidos alogenados são fortes. Dito isto, a ideia não é ficarmos a olhar para a tabela periódica. Vamos calcular o pH ao dissolver. Imaginem que temos 1,5 molar de ácido flúorídrico. Obviamente, por definição, já que vos disse a molaridade, é evidente que está dissolvido numa solução. Neste caso, está numa solução aquosa. Agora, pode ir à procura. Não, eu escrevo aqui. Todas as reações a equilíbrio têm uma constante equilíbrio. Então, posso escrever a constante equilíbrio desta reação. Vou fazê-lo a verde. A constante... Uma vez que se trata de uma reação com um ácido, diremos que a constante de um ácido, de fluoreto de hidrogênio, de ácido flúorídrico, é igual aos produtos... Portanto, a concentração de iões de hidrogênio, vezes a concentração de iões de fluoreto, a dividir pela concentração de fluoreto de hidrogênio, ou de ácido flúorídrico. Então, Hf... Se pesquisarem isto, a 25 graus Celsius, sensivelmente à temperatura ambiente, acho eu, mas vamos supor que é. Obterão o valor constante de 7 vezes 10 elevado a menos 4. Então, se tiver 1,5 molar de ácido flúorídrico, consigo saber qual será o pH? Essencialmente, quero calcular isto. Se calcular isto, saberei a concentração de hidrogênio. Depois, é só calcular menos logaritmo disto e ficarei a saber o pH. Vamos ver se conseguimos fazer isso. Então, adiciono 1,5 molar a este lado da equação, certo? Mas parte disso vai formar isto, certo? Então, suponhamos que x molar se dissocia. Então, neste lado, vamos ver se consigo fazer isto. Adicionei 1,5 molar a este lado, parte disso, x molar, passará para este lado, certo? Se tiver 1,5 molar deste lado, alcançado o equilíbrio, x passará para aquele lado da equação. x reagirá de modo a formar isto, dissocia-se. Então, alcançado o equilíbrio, teremos a concentração de fluoreto de hidrogênio, 1,5 molar, menos x. E qual é a concentração de hidrogênio? Bem, se x molar, x moles disto se dissociarem, teremos x molar aqui e também x molar aqui. Se um destes dissocia, vai dar um destes e um destes. Então, estas serão as concentrações de equilíbrio. Já dá para perceber que vêm em álgebra. Então, se estas são as concentrações de equilíbrio, vamos ver se conseguimos calcular o valor de x. Já sabemos qual é a constante de equilíbrio. É 7 vezes 10 elevado a menos 4. Sabemos que a concentração de equilíbrio final do ácido fluorídrico é o original 1,5 molar, que adicionámos inicialmente, menos o valor dissociado aqui em cima. E uma vez que x se dissociou, temos x molar de hidrogênio e temos x molar de fluoreto. Isto é álgebra pura. Vamos ver se consigo resolver. Preciso de espaço para isto. Temos 7 vezes 10 elevado a menos 4. Multiplicamos ambos os lados por 1,5 menos x, vezes 1,5 menos x. É igual a x vezes x, é igual a x ao quadrado. E depois, multiplicarmos 7 por 10 elevado a menos 4, dá 7 vezes 1,5, dá 10,5, certo? Temos, então, 10,5 vezes 10 elevado a menos 4. É isto vezes isto, menos 7 vezes 10 elevado a menos 4, vezes x. Isto é igual a x ao quadrado. Parece complicado, mas é apenas uma equação do segundo grau. Fiz muitos vídeos sobre isso. Vamos passar isto para o lado direito, porque gosto de ter um coeficiente positivo aqui. Se subtrair isto a ambos os lados e adicionar isto a ambos os lados, dá 0, é igual a x ao quadrado, mais isto, então, mais 7 vezes 10 elevado a menos 4, vezes x. Ao adicionar isto a ambos os lados, vai aparecer deste lado aqui, menos isto. Vou subtrair isto de ambos os lados da equação, menos 10,5 vezes 10 elevado a menos 4. Isto é uma equação do segundo grau. Podemos, podemos resolver esta equação do segundo grau e obter a resposta. Aliás, estou prestes a resolvê-la. Mas podem fazer uma aproximação. Se olharem para esta equação do segundo grau, este termo x ao quadrado domina este. Mesmo com o valor x relativamente baixo, domina este termo. Os químicos olham para isto e pensam. Se este termo é tão menor, se este termo é tão menor do que isto, que muitas vezes até podemos ignorá-lo. Se for o caso, o problema fica bem mais simples, bem mais simples de resolver. Se ignorarmos este termo, não deixa de ser uma equação do segundo grau, mas não temos de resolver a equação. Vou resolver aqui numa caixa. Não nos dá a resposta exata, mas anda muito perto disso. Vou fazer então uma linda caixinha aqui. Vou fazer uma caixa. Se ignorarmos este termo, temos x ao quadrado. x ao quadrado é igual a isto. É igual a menos. Somávamos isto ao outro lado. Portanto, seria mais 10,5 vezes 10 elevado a menos 4. Ou então, x é igual à raiz quadrada disto. x é igual a... x é igual a quê? 10,5. Temos de pôr o expoente aqui, então. Expoente 4 menos... Muito bem, quero calcular a raiz quadrada. Elevado a 0,5 é igual a 0,0324, isto é, 0,0324. Então, ao simplificarmos desta forma, descobrimos a concentração de hidrogênio. x era isso. Isto é x. Então, isto é 0,0324. Se quisermos calcular o pH, se quisermos calcular o pH, para calcular o pH, só temos de calcular menos o logaritmo disto. Vamos lá fazer isso. Calculamos o logaritmo. Basta premir a tecla log. É o logaritmo de base 10. Basta premir a tecla log, mas queremos ainda menos logaritmo. Portanto, premimos a tecla menos 1,489, aproximadamente 1,49. O pH é 1,49. Mas lembrem-se, fiz isto recorrendo àquela simplificação. Não resolvi a equação de segundo grau. Agora sim, vamos resolvê-la só para confirmar se a solução é exatamente esta. Porque essa é a forma correta de obter a resposta certa. Então, passemos à equação do segundo grau. Menos B. x é igual a... Vou fazer aqui. x é igual a menos B. Então, menos 7 vezes 10 elevado a menos 4, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. B ao quadrado é 49, vezes 10 elevado a menos 8. 7 ao quadrado e 10 elevado a menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes 2 é menos 8, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C. C tem um sinal menos. Já temos aqui um sinal menos. Por isso, passa a mais. 4 vezes 10,5 vezes 10 elevado a menos 4. Quanto dá? 42 vezes 10 elevado a menos 4. Tudo isto sobre 2A. A é 1. Portanto, fica tudo sobre... Fica tudo sobre 2. Vejamos quanto é esta raiz quadrada aqui. Reparem, este número é muito pequeno quando comparado com este. Bastaria que nos preocupássemos com este, mas vamos resolver na mesma. 49 vezes 10 elevado a menos 8, mais... Está este número pequeno. Mais 42 vezes 10 elevado a menos... Menos 4 é igual a isto. Isto é este valor. Agora, calculamos a raiz quadrada. Elevado a 0,5 é igual a 0,06. Até agora, temos X. X é igual a... Vou escolher outra cor qualquer. Menos 7 vezes 10 elevado a menos 4. Mais ou menos 0,0648. Tudo isto sobre 2. Isto é igual a... Só para que fique claro. Se subtrairmos aqui, obtemos um valor negativo. Isto já é negativo. Se subtrairmos, obtemos um valor negativo. Portanto, vamos focar-nos no sinal mais, porque não podemos ter uma concentração negativa. Se somarmos isto a isto, temos 0,06. Depois temos menos, menos, menos. Deixem-me confirmar se o menos está lá. Menos 7 vezes 10, certo? Queria apenas ter a certeza que não estava a cometer um erro ao colocar o sinal menos ali. Não, é isso mesmo. Então, vejamos. Vamos fazer as contas. Pegamos nisto e subtrairmos aquilo. E, então, temos menos... Quero que vejam o que estou a fazer. Temos menos 7 vezes 10 elevado a menos 4. É igual a isto. Agora, temos dividido por 2. A dividir por 2 é igual a... 0,032. 0,032. Lembrem-se. É a concentração de hidrogênio. Também é a concentração de, claro, átomos ou iões fluoreto. Mas isso não nos interessa. Só queremos calcular o pH. Isto é 0,032, que é um valor muito semelhante à aproximação que vos mostrei há pouco. Mas agora temos o número exato. Vamos calcular, então, o logaritmo e menos o logaritmo. O logaritmo é... Depois é só pôr o sinal menos à frente do logaritmo. O pH exato está ali. O pH do ácido fluorídrico é igual a 1,49. Uma vez mais, como vêem, é um pH bastante baixo. Mas reparem, este pH é para ácido fluorídrico 1,5 molar. 1,5. 1,5 molar. Enquanto ácido clorídrico 1 molar é ainda mais ácido. Tem um pH ainda mais baixo. Tem um pH de zero. Apesar de termos adicionado mais ácido aqui, o pH não ficou tão baixo como quando usámos ácido clorídrico molar. Espero que tenham aprendido como calcular pHs de ácidos fracos. Então, até ao próximo vídeo.